Boa tarde a todos, cumprimentar aqui ao quadro de reserva da Guarda Municipal de Vitória na pessoa do João. São 15 horas, hora regimental para abertura da primeira reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal de Vitória, com a presença do vereador Reinaldo Bolão e agora adentrando ao plenário o presidente dessa comissão, vereador Max da Mata, do qual o convido para assumir a presente reunião. Está aberta os trabalhos da reunião. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Obrigado pela presença, obrigado vereador Reinaldo Bolão pela abertura dos trabalhos da nossa Comissão de Segurança Pública. Queria registrar a presença aqui no nosso plenário do prefeito de Nova Venecia, o Barrigueira, grande prefeito do norte do estado. Obrigado pela visita aqui à Câmara Municipal. Queria também agradecer a presença e convidar, ouvir lá fora o nosso secretário de Segurança Pública. Cadê o Calheiras? Está lá fora. Quando vier, quando entrar, está convidado a compor conosco aqui a mesa desse plenário. Bom, como essa é a primeira reunião da Comissão de Segurança Pública, eu vou agradecer a presença dessa casa. Não temos, obviamente, ata da reunião anterior, como é de costume que se faça a leitura em todas as reuniões das comissões. Essa é a primeira reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública da 17ª Legislatura, que tem como presidente o vereador Max da Mata, como vice-presidente o vereador Devani Ferreira, como membros o vereador Reinaldo Bolão. Na pauta da ordem do dia, hoje, dessa reunião da Comissão, nós temos aqui dois projetos que serão apreciados. O processo número 2857-2013, referente ao projeto de lei 141-2013, autor vereador Fabrício Gandini, que dispõe sobre o cadastramento das câmeras de vídeo monitoramento no município de Vitória. O relator foi o vereador Reinaldo Bolão e o parecer foi pela aprovação da matéria. Tem que perguntar para a vossa excelência como é que vota, em que pese o relator já indicar. Sr. Presidente, eu vou ler o parecer desse relator. Fundamentação. Isto é salientar, a priori, que o respeitivo progredor tem encontros de acordo com os dispositivos regimentais da Casa de Leis, tendo sido a matéria discutida e apreciada preliminamente, tendo recebido emenda. Oportuno salientar que as emendas ainda poderão ser apresentadas, conforme preceitua a inteligência do artigo 225 do Regimento Interno, terpestivamente em plenário, até a fase de discussão da matéria. Feitas as considerações, passaremos ao análise quanto a questões inerentes à Comissão de Segurança Pública, em especial a tocante à Segurança Pública Municipal e assuntos correlados. Neste contexto, salientamos que a matéria tem muito a contribuir com a Segurança Pública, afinal, busca se viabilizar que as câmeras dos imóveis residenciais e comerciais possam ser utilizadas para o controle e combate à criminalidade. Por assim ser considerados os relevantes benefícios para o município de Vitória, não poderia manifestar de forma senão pela aprovação da matéria. Voto do relator. Pelo exposto, bem como por todos os motivos já elencados, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 141, barra 2013, Reinaldo Bolão, vereador, Comissão de Segurança Pública, relator da matéria, Sr. Presidente. Voto conforme o voto do relator, Reinaldo Bolão, pela aprovação da matéria. Matéria aprovada na Comissão de Segurança Pública. Queria registrar a presença também da liderança comunitária de Goiabeiras Velha, Deninho, obrigado pela presença aqui no plenário dessa casa. Processo nº 7275, de 2013, referente ao projeto de lei 340, 2013, autor, vereador, Luizinho Coutinho, que dispõe sobre a reserva de 30% das vagas para mulheres nos contratos firmados entre a Prefeitura e empresas de vigilância. Relator foi o vereador Devane Ferreira e o parecer foi pela aprovação da matéria. Como vota o vereador Reinaldo Bolão. Sr. Presidente, eu gostaria primeiro de conhecer o parecer do relator, na sua íntegra, para depois eu proceder o meu voto. Posso dar uma lida? Pois não. Parecer do relator, a presente proposição vislumbra a possibilidade de reserva de 30% das vagas para mulheres nos contratos firmados entre a Prefeitura e a empresa de vigilância. Vê-se que o projeto tem o objetivo principal de inserir as mulheres no mercado de trabalho de segurança, mercado este secularmente ocupado por homens. Antes, eu exposto considerando que a proposição atende aos princípios da igualdade e da isonomia entre homens e mulheres, além de fomentar no mercado de trabalho feminino a área de segurança. No mérito, opina-se pela aprovação da matéria. Todavia, deve-se salientar que o projeto de interno deve ser remetido para a Comissão de Defesa e Promoção dos Direitos das Mulheres, em conformidade com o artigo 75 da Resolução 1919, barra 2014. Sr. Presidente, após tomar conhecimento do parecer do relator, eu vou votar pela aprovação da matéria juntamente com o relator. Então, eu, com relação ao mérito, também estou de acordo com o vereador Luizinho. Eu acho que há, nesse caso, não só justiça num percentual mínimo de participação das mulheres nesses quadros, como também há uma necessidade da participação das mulheres nesses quadros desse... Alô, 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 nos quadros dessas empresas, em função da própria função que é exercida. Portanto, eu vou acompanhar o voto do relator, o vereador Devane Ferreira, pela aprovação da matéria. Matéria aprovada. Sr. Presidente, pela ordem. Não precisei nem de convidar. O vereador Davi Ismael é suplente na comissão e, na ausência do vereador Devane Ferreira, acompanha aqui a Comissão de Segurança Pública conosco. Pela ordem, Sr. Presidente. Pois não, vereador. Sr. Presidente, como é do conhecimento de V. Exª, já se abriu um debate nesta casa com relação ao quadro de reserva da Guarda Civil Municipal de Vitória, no que diz respeito aos agentes de trânsito e agentes comunitários. E hoje o senhor pode observar que o nosso plenário está completo aqui, está lotado na liderança do Joãozinho, que é o coordenador. a V. Exª um ofício desse vereador e eu gostaria de V. Exª liberar-se para que eu possa ler esse ofício na sua íntegra e estar compartilhando com V. Exª e os demais presentes. Coronel Calheira se encontra aqui no plenário da casa, por favor. Está tentando o telefone ainda? Pois não, vereador. Pode ler aí o ofício. Excelente, Sr. Presidente da Comissão de Segurança da Câmara Municipal de Vitória, assunto e encaminhamentos acerca da Comissão do Cadastro de Reserva da Guarda Civil Municipal de Vitória. Sr. Presidente, 1. Incubi o meu Sr. Presidente da Comissão do Cadastro de Reserva do concurso da Guarda Civil Municipal de Vitória, de me reportar, V. Exª, esta colenda comissão, que realiza na data de hoje a sua primeira reunião ordinária na Câmara Municipal de Vitória, para que fossem relatados algumas questões relacionadas ao concurso vigente e para que fossem realizados os encaminhamentos que irei a seguir relatar. 2. Em 25 de abril, esta Câmara Municipal de Vitória recebeu em plenário a visita da Comissão do Cadastro de Reserva do último concurso realizado na gestão do ex-prefeito João Cosi da Guarda Civil Municipal de Vitória. 3. Em seu pronunciamento, o Presidente João Silva Costa Júnior cobrou dos 15 vereadores como agentes fiscalizadores da lei, uma atitude em prol de todos os interessados que almejam a nomeação e ampliação do efetivo da Guarda Civil Municipal de Vitória. 4. Dando continuidade ao assunto, solicito que seja objeto de discussão permanente desta Comissão de Segurança toda a legislação, bem como sua atualização e aperfeiçoamento, relacionada à Guarda Civil Municipal, leis nº 6.033-2003, nº 8.174-2011, nº 7.363-2008 e desmais legislações correlatas. 5. O objetivo do concurso de recompor o efetivo não foi alcançado em 2013. O efetivo era de 148 agentes de segurança e 207 agentes de trânsito. Após a nomeação dos 100 agentes de segurança e 50 agentes de trânsito, que somados comporiam o efetivo real de 505 guardas municipais. Houve uma baixa considerável do efetivo. O efetivo hoje, segundo o portal da transparência da PMV, é de 205 agentes de segurança e 218 agentes de trânsito, totalizando um efetivo de 423, totalmente fora da realidade prevista após o concurso. Vale ressaltar que, após o concurso, a Guarda Civil Municipal de Vitória, o quadro de servidores perdeu 82 agentes e, até hoje, não houve nenhuma reposição. 6. A comissão de aprovados detectou uma falha da Prefeitura após o concurso, pois, com um cadastro de reserva com pessoas habilitadas a exercer a real função, a PMV está terceirizando atividades que podem ser exercidas pelos servidores, como atividade exercida por empresas de segurança privadas nos patrimônios e equipamentos de Vitória, que hoje contam com mais de 300 equipamentos, entre os quais estão escolas e unidades de saúde. Esses recursos são controlados e registrados pela Secretaria Municipal de Administração, SEMAD. O município tem a responsabilidade pela segurança. Guardas municipais têm a função principal de proteger os bens, serviços e instalações. Nos termos da lei, cuja função é de extrema relevância, podendo, eventualmente, se solicitar de auxiliar os órgãos policiais na manutenção da ordem pública, junto com a Polícia Federal, Polícia Civil e Militar. A atuação da Guarda Municipal se resume a uma atividade comunitária de segurança urbana. Todos os módulos públicos da cidade contam com vigilância 24 horas exercida, seja por agentes patrimoniales do quadro municipal, seja por funcionários de empresas terceirizadas. Sete. Segundo o presidente João Silva Costa Júnior, muitas pessoas ainda acreditam que o fato de ter um profissional armado em suas empresas, condomínios, lhe trará melhores condições de segurança. Mas, nem sempre isto é verdade, considerando-se todas as provocações ao contratar mão de obras armada, empresa devidamente registrada da Polícia Federal e com alvará de funcionamento em dia, vigilante com academia e reciclagem em ordem, guia de tráfego da arma devidamente registrada no nome da empresa que presta serviço, etc. Ainda que se observar que isto somente será adequado e seguro se houver uma quantidade de funcionários no local, porteiros, recepcionista, que permitam que o vigilante possa executar uma real função, permanecer em ponto estratégico e dear o cabine blindada. Somente observando o movimento e com condição de prevenir eventos, afinal, ninguém quer um vigilante trocando tiros com assaldantes e colocando em risco a vida de todos. Infelizmente, o que vemos na maioria das vezes é um profissional sobrecarregado que atende o público, expõe a arma e não consegue cumprir bem nenhuma das funções de vigilância ou portaria. 8. A responsabilidade da vigilância do patrimônio público municipal é da Guarda Civil Municipal de Vitória. Olha isso. Guarda, municipal e vigilante. Vigilante. Aquele que exerce a função de segurança em um shopping, banco ou outro, oferecendo proteção não apenas ao patrimônio das pessoas que ali trafegam e trabalham, mas também em relação aos seus patrimônios, coibindo qualquer ato de violência que fosse praticado dentro do estabelecimento. A sua função não apenas resguarda a vida e o patrimônio das pessoas, como gera em quem frequenta o shopping, a sensação de estar resguardado, protegido. É nisso que investe a empresa que contrata o segurança e é nisso que acreditam as pessoas que veem a vigilância ostensiva do estabelecimento. Guarda Municipal. O Guarda Municipal, a Guarda Municipal instituída ou de um grupamento de guardas, encarregado segundo a Constituição Federal da Proteção dos Bens, Serviços e Instalações Municipais, conforme dispuseram a lei. Nos dias de hoje, os guardas municipais reforçam também a segurança pública, auxiliando as polícias estaduais e até federais. Recebem treinamento onde exercer suas atividades e podem trabalhar ostensivamente usando viaturas descaracterizadas, armamento letal ou não letal. O porte de arma institucional se restringe a servidores residentes em cidades com mais de 50 mil habitantes, mas a Guarda Municipal em cidades menores pode requerer o porte particular, inclusive com extensão de taxa e usar para sua proteção no trabalho e na defesa da sua família e residência. A denominação pode variar entre Guarda Municipal ou Guarda Civil Municipal, não existindo diferença no serviço. A cor padrão dos uniformes das Guardas Municipais é o azul marinho, sendo poucas aquelas que não adotam esta cor. As Guardas Municipais são organizações eminentemente civis, não adotando regime militar como preceito. Os Guardas Municipais podem portar e trabalhar com o revólver 38, a pistola 380 e a espingada a calibre 12, desde que com o devido porte regulamentado particular ou funcional. Nove. Vale ressaltar ainda, conforme já debatido no plenário desta Casa de Leis, quando presente a comissão do cadastro de reserva. O gasto com a contratação de segurança patrimonial é o terceiro maior da Prefeitura de Vitória. Dez. Informo a esta comissão, senhor presidente, que na data de 12 de 3 de 2014, em reunião com a comissão do cadastro de reserva, um dos encaminhamentos deste vereador foi o protocolo em 13 de 3 de 2014, do requerimento de plenário nº 2319, barra 2014, contido no processo 2319, barra 2014, aprovado em 18 de 3, barra 2014, no plenário desta Casa de Leis, onde requeiro diversas informações que julgamos importantes para iniciarmos algumas discussões, inclusive nesta comissão. Porém, hoje completamos 51 dias sem resposta do mesmo, impossibilitando dessa forma outros encaminhamentos sem razão de ausência de documentação oficial por parte do Executivo Paraná. Inclusive, senhor presidente, eu peço a ajuda de vossa excelência, se puder interferir, enquanto presidente da comissão de segurança, o requerimento com essas informações que é de suma importância para o debate nesta Casa. 11. Para fins de instrução, encaminhamos em anexo os documentos abaixo descritos pertinentes aos itens que estão sendo objeto de reflexão e discussão acerca da necessidade de ampliação do atual efetivo da Guarda Civil Municipal de Vitória, para conhecimento e análise desta comissão, do qual a vossa excelência já recebeu. 1. Copa do requerimento de plenário nº 197, barra 2014, contido no processo nº 2319, barra 2014, protocolado em 13 de 3 de 2014 e aprovado em 18 de 3 de 2014, no plenário desta Casa de Leis, requerendo informação em relação à Guarda Civil Municipal de Vitória, concurso vigente, modelo de remuneração, previsão de funcionamento da Escola de Informação da Guarda Civil Municipal de Vitória, despesa do município e quadros de servidores terceirizados de vigilância patrimonial. 2. Copa do parecer nº 1818, barra 2012, da Procuradoria Geral do Município, município, oriundo da Procuradoria Geral do Município de Londrina, Estado do Paraná, que versa sobre a terceirização do serviço de vigilância patrimonial armada e desarmada naquele município. Despedindo-me, ressalta a importância de avaliação de todos os itens de apontamento pelos membros desta comissão. Desde já, colocamos à disposição para outros esclarecimentos, vereador Reinaldo Bolão, membro desta comissão, dando encaminhamento, senhor presidente, do qual vossa excelência já tem conhecimento, do debate com relação ao efetivo da Guarda Civil Municipal de Vitória e os agentes de cadastro da Guarda Civil Municipal de Vitória no que diz respeito a agente de trânsito e agente comunitário de segurança. É o que eu tinha a relatar, senhor presidente. Queria agradecer ao vereador pela manifestação. Os documentos, todos eles serão analisados e os encaminhamentos serão dados, inclusive relacionados aos requerimentos de informação. Que não tenho dúvida que há toda boa vontade do Executivo Municipal em respondê-los sempre dentro do prazo. No caso da Secretaria de Segurança Pública, nós sabemos da modificação nos quadros do governo, a saída de um secretário, a permanência da Sub-Luciana como interina por algum tempo, agora a chegada do Coronel Calheiras, assumindo a Secretaria de Segurança. Então, não tenho dúvida nenhuma que dentro do prazo legal, esses ofícios serão respondidos. Acho que, às vezes, em função do dia a dia, é natural que possa haver algum tipo de atraso nesse tipo de resposta, até mesmo porque requerimentos de informações que eu fiz no governo passado, no caso das desapropriações, isso vem em minha cabeça aqui, demoraram mais de um ano para serem respondidos pelo Executivo Municipal. Mas eu sei que essa gestão, através do trabalho do Coronel Calheiras, fará todo o esforço para responder, se não dentro do prazo, muito próximo disso. e me coloco à disposição para poder ajudar nos encaminhamentos, como foi dito aqui e solicitado por V. Exª. Me parece que, como o debate está colocado, e respeitando aqui esse grupo de jovens em particular, que vem se feito presente aqui na Câmara para poder discutir o tema, gostaria de saber se tem interesse, por parte de um representante, para poder fazer alguma manifestação aqui durante a reunião da comissão. João, tem interesse? Então, eu vou conceder à vossa senhoria o prazo de 10 minutos para manifestação, a gente vai dar sequência aos trabalhos, inclusive para a gente poder ouvir também aqui um pouco o nosso secretário de Segurança Pública, já que nós temos sessão ordinária hoje às 16 horas, e nós precisamos encerrar essa sessão, essa reunião da comissão, pelo menos 10 para as 4, antes de começar a reunião da nossa sessão ordinária. Por favor, João, 10 minutos. Pode falar daí, pode falar da tribuna, pode ser como você achar melhor. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade aos vossos representantes da comissão de segurança, o presidente Max da Mata, por estar abrindo esse espaço que esta comissão vem buscando com o decorrer desse tempo, após esse concurso. Tem várias dúvidas sobre esse concurso, que é muito bom com a presença do secretário, para estar até mesmo esclarecendo para a gente essa questão. Uma das dúvidas maiores é a questão desta reportagem, que saiu no dia 25 do 4, num jornal de grande circulação do Estado do Espírito Santo, a Rede da Tribuna, onde o antigo secretário deu dados informais que não compete com o atual, que está publicado no portal de transparência da Prefeitura Municipal de Vitória, onde o mesmo Coronel Wellington diz que a Guarda Municipal tem aproximadamente 500 e poucos agentes como guardas municipais. E hoje o atual efetivo da Guarda Municipal é 423 agentes. Tem aqui, antes do concurso, como foi falado pelo Reinaldo Bolão, o concurso, antes do nosso concurso, tinha 148 agentes de segurança e 207 agentes de trânsito. A intenção, em conversa com Anselmo Pataleão, que é antigo secretário de Segurança Urbana da Prefeitura Municipal de Vitória, na gestão de João Cose, ele frisa que esse concurso não foi para ampliação, mas sim para recompor. Há uma diferença na palavra recompor e ampliar. E a atual frase do prefeito Luciano Rezende é a ampliação da Guarda Municipal de Vitória. E isso não está acontecendo. Nenhum objetivo do nosso concurso foi sanado, pois, como o nosso concurso deveria estar hoje no efetivo do quadro da Guarda Municipal de Vitória, 505 agentes. E hoje, o atual efetivo real é 423. Eu não sei o que a Prefeitura está pensando, se tem planejamento em convocar novos agentes, pois o Cadastro de Reserva, todos estão habilitados, todos passaram por outras etapas do concurso. Tem essa questão da terceirização da segurança privada, que em Londrina, o município de maior número de habitantes do que Vitória, tem 570 mil habitantes, bem maior do que a capital Vitória. Eu queria saber se essa terceirização que está acontecendo hoje, que é uma inconstitucionalidade, que há uma falha da Prefeitura após o nosso concurso, pois a terceirização é caráter de excepcionalidade, quando não há servidor para ocupar esse cargo. E hoje tem. Hoje tem. Foram aprovados 523 agentes de segurança. Então, hoje nós estamos aqui reivindicando a questão também dos agentes de trânsito, tem a questão da mobilidade urbana, que é uma tecla que o Prefeito vem batendo, vem batendo, e hoje só estão vendo, sabe o quê? Aumentando a função do guarda municipal. É a lei do Cascão, é policiamento 24 horas, vídeo monitoramento 24 horas. Agora eu quero saber como ele faz esse milagre com 423 agentes. Eu gostaria de saber como que ele consegue administrar esse tanto de serviço com 423 agentes. Essas são algumas dúvidas que nós gostaríamos de ser sanada hoje. Se tem algum posicionamento de convocar novos agentes ou a questão também que foi uma maldade feita pelo secretário Wellington com essa comissão, diversas vezes buscamos discutir o assunto pertinente, buscamos conversar amigavelmente, mas chegou um tempo que já não estava dando resposta às nossas perguntas. Pois ele falou que em janeiro agora estaria inaugurada a escola de formação da Guarda Municipal que seria realizada no Morro Jesus de Nazaré em Vitória e até hoje segundo a reportagem do mesmo estaria começando a planejar não executar. E gostaria de chamar a atenção dos vereadores, 15 vereadores desta casa que criar lei é muito fácil fazer e executar a lei que é difícil. E hoje a Guarda Municipal quer discutir a questão da unificação unificação sem ampliação não vai dar certo. Primeiro, tem que resolver a situação do cadastro de reserva porque como é que vai ficar a questão da classificação desses candidatos? Pois, há um grupo de agentes de trânsito que prestaram o concurso para agentes de trânsito e tem a questão dos agentes de segurança que prestaram o concurso para agentes de segurança. Como é que vai ficar a questão da colocação desses candidatos? A classificação com a unificação e unificação vai sobrecarregar a categoria. Com 423 agentes vocês vão ter que tomar conta do trânsito urbano e tomar conta da segurança urbana. Como vocês vão fazer similar com 423? A lei 7363 prevê 900 vagas para agentes comunitários guardas municipais de trânsito. São 400 agentes de trânsito e 500 agentes de segurança. Hoje estamos aqui pleiteando essa vaga. basta o cofre público o responsável pela prefeitura tomar um posicionamento. Os candidatos estamos aqui dispostos para trabalhar pela prefeitura por uma vitória melhor. Agradeço a oportunidade. Gostaria de sair daqui hoje com a missão cumprida de expressar toda a minha indignação como presidente desta comissão. Não teve votação para ser presidente da comissão mas foi elegido pelo povo o povo que é esse aqui que está sentado aqui hoje porque não tinha ninguém que teve disposição de botar a cara a tapa e clamar por segurança urbana e vitória. E falar a respeito dessa inconstitucionalidade após o nosso concurso que está acontecendo terceirizar serviço que é a servidor do quadro de efetivo presente para atuar. Agradeço a oportunidade. Eu vi que alguns companheiros também do sindicato tem o Euromildo aí não sei onde ele está queria registrar a presença do Euromildo que me parece que é o ex-presidente não é isso? Do sindicato Amorim está aí? Amorim tem interesse de fazer uso da palavra aproveitar a primeira reunião da Comissão de Segurança Pública da Câmara bom eu vou te dar também os mesmos 10 minutos ok? Levando em consideração que eu preciso de encerrar essa reunião da Comissão 10 para os 4 gostaria de fazer algumas considerações e gostaria de aproveitar a presença do secretário então queria pedir para você Amorim se pudesse economizar no tempo de toda maneira eu tenho os mesmos 10 minutos aí do companheiro anterior boa tarde a todos boa tarde ao nosso vereador Max da Mata ao nosso secretário de segurança urbana e a todos os colegas aqui futuros guardas municipais aqui presentes eu acredito nisso às vezes as nossas as nossas atitudes não refletem aquilo que nós pensamos a gente realmente comete equívocos na nossa representação mas sempre no intuito de melhorar e pensando na essência da palavra servidor porque antes de sermos guarda municipal nós somos servidores não podemos perder isso de foco ok? é a primazia do interesse público eu queria dizer para essa medo o seguinte eu fico até emocionado quando a gente começa a falar de segurança pública no município de vitória essa história vem se vem se desdobrando há 10 anos se eu não me engano quando já existiam os agentes de trânsito né denominados guardinhas e depois foi criada a guarda municipal de vitória e nós fomos inseridos a essa guarda com isso a lei 6033 salvo engano com outras alterações 6034 6035 está claro lá qual é a função qual é o objetivo da criação da guarda municipal de vitória com seus dois segmentos o colega falou muito bem aqui com relação ninguém teve coragem de abrir o peito e falar sobre a questão da segurança né com relação a vocês isso é preconizado colega que a município de vitória ele carece de mais efetivo isso se você perguntar qualquer um leigo na rua ele vai saber e a gente cada dia mais a demanda aumenta mais hoje nós temos o vídeo de monitoramento hoje que é uma necessidade imperiosa na guarda municipal e vamos deslocar mais agentes para o vídeo de monitoramento certo mas nós precisamos entender o seguinte que a gente tem trabalhado em prol desta com o antigo secretário né o coronel Elton nós tínhamos articulado pedindo apoio a ele para que isso acontecesse conversei com alguns de vocês não lembro alguém alguém de vocês falou comigo meu nome é Amorim se vocês lembram e sempre nesse imbuído nesse espírito de realmente que fossem convocados vocês para suprir e não iria suprir ainda certo ainda ficar deficiente o quadro mas nós temos muitos problemas já internamente para a gente fazer as adequações e aparar algumas arestas nós temos uma guarda hoje que por lei é uma guarda de fato é meia e uma talvez uma e meia ou talvez meia certo nós temos uma guarda hoje que no papel ela está bonita na prática é uma guarda que infelizmente quer desagregar quer dividir pessoal um reino subdividido não subsiste certo nós temos que somar o nosso a nossa prioridade é trabalhar eu tenho que servir ao servidor de vitória e outra coisa o secretário e os vereadores aqui presentes Ismael me perdoa Ismael eu sou ruim de guardar nome tá nós estamos querendo a unificação e eu discordo quando você falou que a unificação vai sobrecarregar pelo contrário a unificação ela vai fazer o seguinte certo eu sou a favor que vocês venham para cá também obviamente a unificação ela vai a gente vai trabalhar com muito mais eficácia eficiência eu queria que o secretário nosso de segurança urbana vivesse um dia de agente de trânsito no município de Vitória fica o convite aqui para todo mundo tá secretário que o senhor se pudesse não sei a legalidade disso que o senhor colocasse o uniforme de agente de trânsito e ficasse um dia dentro da viatura de agente da guarda municipal no segmento de trânsito para o senhor entender o que a gente passa na rua que parece que a gente quer aqui só querendo arma arma não tem nada de arma não que o governador Marcos da Mata o que nós queremos é uma guarda unificada mais forte prestando serviço de mais qualidade eficiência e eficácia quem quer dividir a guarda não está pensando não está com espírito de coletividade me perdoa minha sinceridade nós estamos aqui com o intuito de somar quem ganha com a unificação da guarda é o agente de trânsito que tem mais trabalho não quem vai ganhar com a unificação da guarda é o guarda comunitário minha boca chega a ficar seca de raiva às vezes e eu fico muito consternado porque eu tenho uma esposa que vive em Vitória eu vivo em Vitória e meu filho de nove anos vive em Vitória o beneficiado o Reinaldo Bolão é a comunidade é o senhor que vai ser beneficiado é uma guarda mais homogênea fazendo um trabalho que em vez de você utilizar dez para fazer você utiliza cinco e hoje não hoje o comunitário serve com perdão da minha expressão aos colegas comunitários serve de babá para o agente de trânsito o agente de trânsito vai para algum lugar não pode ir porque o comunitário tem que ir atrás fazendo a segurança do coitadinho do agente de trânsito sendo que por lei ele é guarda municipal ou ele é guarda ou ele não é guarda imagina o senhor vereador Marques da Mata o senhor é vereador certo todos os vereadores tem um kit lá para ganhar um carro novo uma casa na praia mas o senhor por ser um vereador de um outro partido não tem direito a isso o senhor não vai ter direito não porque o senhor é outro segmento o que nós estamos querendo aqui é condições dignas de trabalho eu quero ir para minha casa voltar outro dia trabalhar e voltar para minha casa encontrar com meu filho que é minha esposa certo é isso que nós clamamos se é revolve se é teida se é elefante se o comunitário tiver um elefante que dê um elefante para o trânsito nós não estamos querendo uma arma nós não estamos querendo segurança para prestar um serviço de qualidade isso muito mendiguinha no seguinte pessoal parece que nós vivemos na Suíça entendeu as pessoas veem o agente tomando pancada na cara quebrando o nariz há pouco tempo o colega preto foi quase morto lá na praia se não chega alguém para salvá-lo e parece que vão esperar alguém morrer já morreu já tiradinha já morreu entendeu Jesus Cristo morreu por nós já precisa morrer mas ninguém não parece que vai esperar alguém morrer e há pouco tempo assim o colega comunitário estava fazendo lei Maria da Penha com 38 na cintura isso parece brincadeira não é piada não isso é verdade colega aí do comunitário que eu esqueço o seu nome subir no morro da Penha onde a polícia quase não vai quando vai de bicho vai de mortão vai de de 38 na cintura com segurança a gente não pode brincar acho que a minha falha é nesse sentido a administração tem dialogado a gente entende que a velocidade que a gente quer que as coisas aconteçam não é a mesma velocidade que os trâmites burocráticos desenrolam as coisas mas fica a nossa falha que no sentido nós representantes da guarda através dos SIGMATS nós queremos o melhor trabalho para o povo a unificação da guarda aí vem de forma imperiosa se o senhor aguardar a gente por a gente questionar se ele quer ele não quer por interesses milhares de interesses pessoais o nosso interesse é promover um trabalho digno onde a sociedade vai ganhar quem ganha a qualificação não é o guarda comunitário e não o guarda de trânsito é a sociedade eu acho que o serviço público ele tem primazia por prestar um serviço de excelência de eficácia para a sociedade não importa se tem interesses e excusos ou não se nós temos pensado na sociedade eu agradeço a oportunidade ok obrigado obrigado amorim eu queria registrar a presença e também convidar para fazer uso da palavra por cinco minutos em função do nosso tempo registrar a presença da Verônica e da Valesca presidente e vice-presidente do CISMOV isso sim CISMOV isso eu queria antes de você falar Verônica só para esclarecer umas coisas importantes eu estou bastante entusiasmado com essa comissão e a possibilidade de presidi-la já que esse é um tema que eu gosto muito já venha debatendo há algum tempo normalmente nessas reuniões das comissões elas são para a gente avaliar os projetos de lei discutir os projetos de lei eventualmente a gente abre espaço para receber algum tipo de demanda não vai ser aqui o local do debate ou de se sair já com algum tipo de solução o secretário está aqui e provavelmente está trabalhando para poder construir um novo cenário está desenvolvendo um planejamento com as suas estratégias mas as informações que chegam aqui das demandas de vocês ou de qualquer popular que chegue aqui na casa fazem com que a gente possa desencadear uma série de outras ações eu acho que nós temos alguns debates importantes para serem feitos e o palco melhor para que a gente possa debater alguns temas com um pouco mais de tempo espaço e por aí vai é uma audiência pública que eu já me comprometo como presidente da comissão de segurança pública e tocar algumas delas para que a gente possa ter um local um ambiente um tempo mais confortável para a promoção desses debates ok verônica boa tarde a todos eu queria cumprimentar a mesa na pessoa do nobre vereador Max da Mata cumprimentar o vereador Bolão o nosso querido Davi Ismael e o nosso secretário recém-impossado e que chegou com a força total para fazer o trabalho aqui verônica só desculpa só te interrompendo vou te compensar o tempo é porque eu ouvi ali 200 vezes e passei a palavra para você esqueci de convidar aqui o vereador Vinícius Simões que também é suplente dessa comissão para compor conosco o que é mesmo por favor ok cumprimentar o vereador Vinícius Simões e para quem os colegas da guarda municipal de Vitória os colegas do trânsito os colegas do comunitário eu que sou agente comunitário de segurança eu coletivo que está aqui presente que não nos conhece o meu nome é Verônica Grilo sou presidente do sindicato de servidores municipais de Vitória e nós estamos desde 2004 na luta com a guarda civil municipal observei algumas falas e eu acho quero parabenizar mais uma vez esta casa que abre para este debate e o nobre vereador porque a questão da segurança pública é a questão número um hoje entre os cidadãos os munícipes de Vitória do Estado do Espírito Santo e do Brasil quero pontuar algumas questões aqui as falas que eu observei primeiramente a questão da segurança pública guarda municipal plano de cargos e salários o debate ele tem que ser feito de iniciativa do executivo eu quero parabenizar a Câmara de Vereadores que tem se posicionado firmemente no sentido de pressionar o executivo para o debate e eu acredito com a presença do secretário municipal que nós poderemos fazer esse debate amplamente visto que em se tratando do plano de cargos e salários nós já consensuamos a exclusão dos artigos 21 a 24 da questão do tático operacional e estamos agora lutando pela implementação do grupo de trabalho tivemos uma reunião com a secretária Sueli ontem com a representação do gabinete do prefeito e tensionamos para a retomada quero parabenizar o grupo coletivo que está aqui pelo que eu estou vendo vocês estão fazendo uma luta engajada para fazer parte de nossa corporação vocês serão muito bem recebidos eu quero parabenizá-los por essa coragem por essa força nós precisamos de vocês precisamos que o executivo avalie essa questão e que vocês venham para cá compor conosco seja no segmento do comunitário seja no segmento do trânsito nós temos um debate aqui da unificação eu solicito e assim eu peço a todos todos nós agentes sobretudo a câmara dos nobres edis que compõem a câmara mas sobretudo também o executivo nós precisamos construir esse debate com serenidade com tranquilidade e muito distante de despeitos ou de discursos ou discussões político-partidárias porque nós estamos lidando com vida de seres humanos nós estamos lidando com a vida dos agentes e estamos lidando com a vida do cidadão então o que que na verdade nós queremos que aconteça é um posicionamento enquanto sindicato vereador Max da Mata até porque o senhor já teve oportunidade mesmo estando na Secretaria de Transporte e Infraestrutura o senhor já teve a oportunidade na relação consenso de perceber aonde nós convergimos e aonde nós divergimos é necessário que haja um debate claro transparente tranquilo sereno tá livre de paixões porque existe algo concordo com a Amorim há muito tempo nós já vemos dizendo que não se faz segurança pública passamos por vários oficiais da polícia militar não se faz segurança pública com calibre 38 agora nós precisamos discutir a guarda enquanto instituição enquanto corporação nós não podemos vereador se apegar a um debate exclusivamente de unificação nós precisamos olhar para a nossa instituição que nós não temos a nossa casa e aí secretário estamos aqui já afirmando firmando a proposta de fazer esse debate construir esse diálogo com a secretaria com o legislativo mas sobretudo com o executivo porque queiramos ou não é o executivo que tem o poder da caneta seria enganoso de nossa parte eu digo nossa enquanto sindicato dizer para os senhores que nós vamos sair daqui com algo fechado e é isso e acabou não nós precisamos sim unir forças e dialogar com o executivo porque é com o executivo que nós precisamos sobretudo construir uma proposta de política pública para um município de Vitória em que a guarda municipal ela não seja meramente executora ela seja partícipe ela coloque a sua posição por quê? porque é ela que dialoga com a sociedade é ela que dialoga com os moradores com os diretores de escolas com a comunidade lá no conselho municipal de segurança urbana que nós estamos fazendo um trabalho belíssimo o secretário acabou de chegar e estamos discutindo com as representações das comunidades então muito cuidado a questão da terceirização nosso desafio aqui colegas até para finalizar e vereador me sinalize quando estiver terminando o meu tempo vocês têm uma missão fundamental e o sindicato dos servidores e o sindicato dos servidores municipais de Vitória está com as portas abertas para que vocês o que puder nós pudermos ajudar saímos de uma assembleia agora com os agentes comunitários de segurança onde que nós estamos debatendo amplamente isso ok quero colocar à disposição dos senhores para que tirem quaisquer dúvidas porque nosso acúmulo é desde 2004 quando nós paramos a guarda municipal para discutir protetor solar hoje o que nós queremos é a nossa casa organizada uma legislação municipal que ampare os nossos colegas e que não aconteça sobretudo com o nosso colega comunitário que foi preso arbitrariamente por agente de segurança da polícia militar em que o delegado aceitou a denúncia e o nosso colega com porte legal vereador isso é inadmissível é disso que nós precisamos discutir e vocês tem em nós nesta casa e com quero acreditar aqui com o executivo o nosso compromisso e a nossa missão de conseguir concluir isso um parabéns a todos quero parabenizar a casa vereador todos que estão participando e nos colocamos à inteira disposição para esclarecer qualquer detalhe muito obrigado a todos obrigado verônica pela participação eu vou rapidamente passar a palavra para o nosso secretário de segurança pública os coronel calheiros agradecer a presença do coronel aqui do secretário porque essa é a primeira reunião da comissão o secretário chega a pouquíssimo tempo a prefeitura de vitória eu acho que tanto nós do poder legislativo começamos com o pé direito como o poder executivo sinaliza para essa casa e sinaliza para a sociedade para todos vocês aqui que representam essas instituições que está aberto ao diálogo que está pronto para poder construir uma política pública de segurança pública para a cidade isso é bastante importante é muito difícil quando o legislativo quer discutir debater um tema e não tem no executivo um parceiro para isso então coronel eu queria agradecer pela sua presença e te passar a palavra boa tarde a todos queria agradecer com a maioria de vereadores na figura do nosso vereador Max Tamata mas cumprimentar também o Bolão Vinícius Davi Ismael Rogerinho a todos vocês que estão no cadastro de reserva aos companheiros da guarda municipal de Vitória de trânsito e comunitários aos demais que estão aqui assistindo a essa audiência eu tenho pouco tempo na secretaria assumir a secretaria de segurança urbana do município trabalho na área de segurança pública há bastante tempo sou uma pessoa pública fácil descobrir os meus antecedentes como pessoa pública fácil descobrir como eu trabalhei como trabalho eu acredito em seriedade acredito em ética acredito em planejamento acredito em respeito e é basicamente com essas palavras que eu vou procurar trabalhar frente da secretaria municipal de segurança urbana respeito mútuo em qualquer circunstância seja essa casa seja os colegas que já estão na guarda seja aqueles que pretendem entrar na guarda o tempo é pouco mas eu queria ser bem objetivo eu já procurei conversar com todo o efetivo da guarda acho que foi a minha primeira providência conversar com as pessoas me apresentar e ouvir o que é que os colegas tem de demandas e já já senti que a demanda maior da guarda é justamente a questão do plano de cargos e salários e essa questão de união de cargos são duas questões que eu já percebi e já solicitei ao prefeito autorização para conduzir dentro da secretaria as discussões necessárias claro que no momento adequado e participando também das audiências públicas que essa casa promover nós vamos buscar subsídios mas como é uma matéria de iniciativa do executivo estando na parte na pasta de segurança urbana cabe a mim apresentar propostas ao prefeito e nesse projeto de apresentar a proposta já solicitei ao prefeito autorização para visitarmos outros municípios do país conhecermos outras realidades a nossa subsecretária Luciana Fiorin já tem uma viagem programada com um agente de trânsito e um agente comunitário para conhecer a realidade de duas cidades em São Paulo e uma cidade a cidade Florianópolis no sul do país conhecer a realidade deles fazer o que a gente chama de benchmark buscar outras experiências e trazê-las para para esse essa proposta que vai ser apresentada paralelo a isso pretendemos ouvir todos os integrantes da guarda qual é a opinião de cada um e com isso nós vamos ter a fala interna nós vimos aqui pessoas que estão ainda querendo entrar já com uma visão pessoas que estão de dentro com outra visão então nem a própria guarda nem os próprios integrantes da guarda estão uníssonos nessa solução é uma coisa que tem que ser debatida e a gente tem que ter informação é o que a gente vai procurar fazer debate com informação e não com com ânimos exaltados a gente acha que a racionalidade vai levar a guarda a melhores momentos racionalidade planejamento o respeito isso a gente acredita que com o trabalho a gente vai conseguir resultados então já temos a viagem de benchmark programada vamos buscar essas informações vamos fazer uma consulta interna para servir a opinião de todos a respeito dessas questões que estão aqui postas vamos buscar sugestões das associações já existem sugestões vamos tentar com elas apresentar uma proposta ao executivo que vai obviamente avaliar as condições econômicas para que mande para essa casa a proposta que possa ser aqui debatida no último momento quero também informar que até atendendo a provocação do nosso vereador Max Tamata que conversamos com o prefeito de Vitória e aí mais para os candidatos aprovados que estão no cadastro de reserva conversamos com o prefeito de Vitória e ele nos autorizou a informá-los que o município fará a prorrogação do cadastro de reserva então o concurso tem um prazo esse prazo pode ser prorrogado prazo de validade do concurso e o prefeito me garantiu conversa com a procuradoria se tiver não tiver nenhum óbvio você pode anunciar que eu vou autorizar a prorrogação da validade do concurso e é o que eu queria anunciar aqui o prefeito me autorizou a informá-los que o município vai prorrogar a validade do concurso com relação ao ingresso isso é uma questão discricionária do executivo o executivo tem que avaliar a capacidade financeira ele tem que obedecer a lei de responsabilidade fiscal ele não pode assumir compromissos que ele não possa honrar o município em virtude de mudanças de fundap mudanças de distribuição de royalties mudanças de distribuição de ICMS o município tem tido perdas consideráveis de arrecadação perdas consideráveis e há uma preocupação do município pela questão da responsabilidade fiscal de não assumir compromissos que estejam além da capacidade em olhar com muito cuidado me interessa como secretário de segurança urbana que nós tenhamos o efetivo aumentado me interessa que a gente consiga superar os debates a respeito da questão da da união de cargos se é de consenso se é uma coisa que vai trazer benefícios para a guarda e para o município e me interessa também que a gente melhore a condição de todos os integrantes que estão na guarda hoje e que venham entrar no futuro através de um de um um cargos de salário uma lei de cargos de salários que seja atrativa que mantenha os quadros internos e que eles não se vejam tentados a buscar outras alternativas fora interessa a mim como secretário esse ingresso e vou trabalhar para isso assim como vou trabalhar para a gente melhorar as condições gerais do trabalhador que tem uma missão árdua muito difícil de promover a segurança pública de promover o controle do trânsito na nossa cidade então assim quero finalizar agradecendo essa oportunidade dessa casa me colocar à disposição para participar dos debates que ela vier promover me colocar como me coloquei para todo efetivo da guarda à disposição para conversar procurei conversar com todos encontros que a gente fez e me comprometo a trabalhar para fazer algo com seriedade sem sem virulas radicalismos eu creio que a gente pode construir uma relação de respeito e construir uma guarda melhor para o município de Vitória e trabalho é o que nós nos comprometemos que nós vamos estar muito empenhados para que ele provoque esses frutos então obrigado pela atenção de todos e principalmente obrigado pela essa casa e pela oportunidade coronel nós que agradecemos a sua presença eu acho que vou encerrar dentro do prazo regimental de até 4 horas essa reunião da comissão mas eu acho que começamos com o pé direito porque as sinalizações que traz o secretário aqui são bastante positivas para aquilo que todos os segmentos da guarda vem buscando então o canal de discussão e diálogo ele continua aberto e as expectativas são muito positivas gostaria nada mais havendo a tratar agradeço a presença dos senhores vereadores declaro encerrada a reunião convocando-os para a próxima que ocorrerá no dia 12 de junho de 2014 às 15 horas no plenário dessa casa de leis está encerrada a presente reunião